O diretor executivo do capítulo da Transparência Internacional na Zâmbia, Maurice Nyambe, disse à voa em Lusaka que o índice de percepção da corrupção é uma pesquisa crítica conduzida em escala global. É atualmente a medida de corrupção no setor público mais utilizada em todo o mundo. Na verdade, a Zâmbia melhorou quatro pontos em termos de pontuação. Agora, a pontuação do índice de percepção varia de 1 a 100. Zero significa ser muito ruim em termos de corrupção, o pior dos piores. E cem significa que é um país muito limpo em termos de corrupção. Nos últimos dez anos, a Zâmbia tem estado em primeiro lugar em declínio e depois, especificamente nos últimos três anos, tivemos uma pontuação constante de 33 e 100. Agora melhoramos para 37. De acordo com a Transparência Internacional, o Índice de Perceção da Corrupção, ou IPC, é utilizado para classificar os países pelos seus níveis percebidos de corrupção no setor público, conforme determinado por avaliações de peritos e inquéritos de opinião. A CPI define a corrupção como um abuso do poder confiado para ganho privado. O relatório de diagnóstico do FMI de 2023 sobre a governação e a corrupção na Zâmbia indica que se acredita que a corrupção inflacionou os custos de numerosos concursos e projetos de construção de alto perfil durante o mandato do presidente Edgar Chagualongo entre 2015 e 2021. Afirma ainda que enormes recursos financeiros investidos em projetos de infraestruturas, como a construção de estradas, foram identificados como proporcionando caminhos para a corrupção. Além de impactar a economia, o Lobby Nacional das Mulheres da Zâmbia, uma ONG que defende a igualdade de género, afirma que as líderes femininas na Zâmbia encontraram barreiras significativas à participação política devido à corrupção. Agora está a responder ao que temos defendido. Temos defendido a redução da corrupção para que as mulheres operem livremente num ambiente livre de corrupção, porque a corrupção reduz o número de mulheres que participam nos processos de governação e liderança. Desde que foi eleito com base numa cruzada anticorrupção, o presidente da Zâmbia, Akaid Ishii Lema, prometeu tolerância zero em relação à corrupção. Félix Nikolokusa, secretário do Tesouro da Zâmbia, reiterou o compromisso do seu governo na luta contra a corrupção numa recente reunião em Washington. Estabelecemos o Interagências para a Recuperação de Ativos, onde, além de na Comissão Anticorrupção, identificamos cerca de 21 instituições nas agências de aplicação da lei e outras, em outras formas que estão colaborando para tentar recuperar todos os bens que foram obtidos através da corrupção. Os críticos do presidente Akaid Ishii Lema acusaram as detenções por alegações de corrupção apenas terem como alvo oponentes políticos, descrevendo-as como uma caça às bruxas do regime anterior. O presidente da Zâmbia insiste que a luta contra a corrupção não se destina a vitimar os seus adversários políticos. Em 2022, as autoridades zambianas criaram o Tribunal de Crimes Económicos e Financeiros para acelerar os casos de corrupção. Nenhuma condenação foi assegurada até agora.